Bom dia, Maicon. Bom dia a todos os nossos espectadores e telespectadores da Jovem Pan. Hoje eu estou aqui com o prefeito de Pinto Bandeira, a senhora Adair Ferrade, para a gente falar sobre os primeiros seis meses da gestão dele aqui na cidade. Bom dia, prefeito. Bom dia. Para nós é uma alegria em acolher aqui a Jovem Pan, para divulgar as obras que estão sendo feitas aqui do município. Então, vamos falar sobre isso hoje. Começando, então, justamente por esse tema que o senhor já puxou, as obras. Prefeito, nesses primeiros seis meses de governo, o que já foi feito de infraestrutura em Pinto Bandeira, em sua região, suas estradas? Bom, como eu sou um prefeito reeleito, nós já tínhamos obras em andamento. Mas, graças a Deus, estamos concluindo agora a principal obra feita aqui no nosso município, que é a Estrada da Linha Brasil, numa extensão de 4,2 quilômetros. Claro que conseguimos tanto, porque tivemos uma emenda parlamentar do deputado Osmar Terra, de um milhão e meio, e também um quilômetro, praticamente um quilômetro pago pela Fundação Proambe, que é uma fundação sem fins lucrativos que nós temos aqui no nosso município. Então, esta obra, para nós, ela é muito significativa. E tivemos outras duas obras, como, por exemplo, a Estrada da Busa que Liga Caminhos de Pedra, que também tem uma emenda do deputado Jerônimo Gerguen, que também vem do ano passado. E uma pavimentação aqui na nossa cidade. São obras vindas do ano passado. E este ano aqui, nós já estamos começando a abrir estradas, preparando novas, porque a gente abre, deixa a infraestrutura toda pronta para depois licitar, para ter um menor custo. Mas nós já abrimos duas delas aqui na cidade e uma no interior, que é a da Santa Cruz. E estamos fazendo agora da linha 40, da linha Amadeu. E assim, nós pretendemos continuar valorizando o nosso interior. Porque nós temos que trabalhar muito aqui a sucessão familiar. E a sucessão familiar, ela vem ao encontro da pavimentação. Se tem a pavimentação até a casa do nosso agricultor, certamente os filhos são valorizados. E aí eles ficam para dar continuidade, né? Claro que é um dos motivos, mas esse motivo nós queremos ajudar e resolver. Certo. E na situação de educação, o que já foi feito nesses primeiros seis meses do governo aqui na cidade? Na questão da educação, nós temos como meta a construção da nova creche. Então, começamos na gestão passada. Vamos concluí-la no final deste ano. Então, estamos praticamente aí nos detalhes dos móveis e das cortinas, da parte interna da creche. Com capacidade para aproximadamente 100 crianças. E que hoje a gente tem 40 na creche provisória que nós instalamos aqui. Então, isso é uma grande conquista para nós do município. Absorver toda a demanda. E termos ainda uma reserva. Então, na educação, estamos fazendo esse grande avanço. E no demais da educação, a gente segue os protocolos, né? Agora está sendo liberado, mas os protocolos da pandemia. Então, as aulas online e estão bate e volta. Mas agora eu acredito que vai dar certo. Nesse próximo semestre aqui vai dar tudo certo. As voltas presenciais também. E falando da pandemia, o que foi feito nesses primeiros seis meses em relação à saúde aqui no município? Como tem sido o combate à pandemia e outras questões? Então, o combate da pandemia, graças a Deus, nós aqui já vacinamos mais de 50% da nossa população. E estamos seguindo os protocolos do Estado, né? A gente segue e procura. Como nós aqui somos uma cidade pequena, é fácil de controlar. Então, aqui não tem tido problemas. Mas não é fácil porque a gente depende de Bento, de Bento Gonçalves, nossa cidade mãe, para qualquer internação. Bento, Caxias e assim por diante. Então, aqui está bem controladinho e eu acredito agora que com o andar da vacinação aí a coisa vai se estabilizar. E falando em saúde, nós também estamos construindo uma nova UBS, que começamos na gestão passada, nós levantamos e cobrimos. Agora nós estamos dando sequência, né? Já começamos a fazer a parte interna. Então, essa nova UBS, sim, talvez vamos ter que trabalhar mais um ano. Mas que também é uma coisa que nós pretendemos concluir lá na nossa gestão. Então, estamos firmes e fortes na saúde, porque tendo saúde, o município cresce, né? Então, é muito importante nós nos dedicarmos bem à saúde. Muito obrigado, prefeito, pela sua palavra. Michael Reck, com você no estúdio.